E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galerinha, no vídeo de hoje vou estar fazendo a review do Marley, esse novo mítico corrompido de água que está procriável no game a partir de hoje, tá bom? Só entrar aí no jogo e procurar aí nas novidades a procriação do Marley, tem uma pequena chance de você conseguir ele, mas além de evento de procriação ele também está aí no Monster Wood, você assiste vídeo e ganha células dele. E dá pra você pegar ele tranquilamente, então assiste tudo aí que você vai conseguir as células pra fabricá-lo. Então ele também tá no livro, tem células dele no novo livro que chegou hoje no game, o livro dele, né? O Marley e Amigos. Então ele tá em muito evento, no vídeo de hoje vamos fazer a review dele, ver ele em batalha, testar ele em batalha, melhores runas, melhores estratégias, melhores ataques, tudo aqui sobre o Marley e é claro, no final vou dar minha opinião sobre esse monstro, se compensa ou não, tá upando ele aí e usando mais pra frente. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho se não estiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado no seu celular e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos que você vai estar me ajudando muito e eu agradeço a todos que estão colaborando com o crescimento do canal, beleza? Vamos lá então. Vamos lá então pessoal, já estou com o meu Marley, aqui eu tô na conta do Luiz Carlos, beleza? O Luiz Carlos conseguiu fazer o Marley, o Luiz Carlos é um membro do canal, inscrito, então obrigado Luiz Carlos por emprestar a conta e ajudar também aí o canal com o Seja Membro, inclusive se você quiser, ajude o canal virando membro aí, você que tá assistindo esse vídeo, eu agradeço de coração, beleza? Bom, eu já coloquei aqui o Marley no nível 100, vamos começar falando da característica dele e aí depois a gente vai avançando sobre ele. No ranking 0, o Marley é imune à possessão, beleza? Imunidade à possessão, vocês já sabem o que faz. No ranking 1, ele é imune à possessão e imune à queimadura, ou seja, ele é imune à queimadura solar também no ranking 1. A queimadura solar é um efeito bem chato, que tira vida e precisão do monstro, velho, é bem complicado esse efeito. E no ranking 3, ele é imune à possessão, imune à queimadura e no início da partida ele começa com visão real como efeito positivo. Ou seja, o Marley começa a partida com o dobro de precisão, tanto pra ataques, tanto pra efeitos. Então, por exemplo, se ele tem um ataque que congela grupal, ele vai ter o dobro de chance de acertar o congelamento grupal. Então, meio que ele fica sem nenhuma chance de errar o ataque, a não ser que ele esteja com cegueira total, beleza? Ok, então. Vamos lá, então, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Marley, né, mano? O Marley, eu gostei pra caramba do design dele. Eu achei bem interessante, bem diferente. O Marley, eu curti pra caramba. E fala aqui na história dele que ele não é um lobo em pele de cordeiro. Fala que ele é super-herói, se veste de tubarão. Bem legal, mano. Bem legal aí a historinha do Marley e o design dele. Eu curti pra caramba. No nível 100, ele ficou com uma força de 8.008, uma vida de 86.000, uma velocidade de 6.358. Interessante também. Vamos pras habilidades dele, então. Nós temos aqui como as habilidades mais fraquinhas. O Eu Sou Um Tubarão, que causa dano de água moderado ao inimigo e é um ataque sem recarga. Tem o 100% Hell No Fake, que causa dano de água baixo a todos os inimigos e aplica Afogado a todos os inimigos. É um ataque sem recarga grupal. O Afogados, ele causa um pouquinho de dano de água a cada rodada no inimigo. E também ele remove 15% de resistência a cada rodada. Então ele dura 3 rodadas. Ou seja, no total ele removeria 45% da resistência total do inimigo. Ele tem também aqui o Balão Black Ice, que causa dano de água moderado ao inimigo e aplica Congelar o inimigo. É um ataque com uma rodada de recarga. Congelamento individual. E ele tem o Abrindo Pack, que causa dano de água pesado ao inimigo e aplica Baixa Guarda ao inimigo. O Baixa Guarda faz com que os ataques recebidos sempre terão sucessos. Ou seja, se o inimigo tiver com Baixa Guarda, você vai acertar ataque nele e efeito. Não tem como você errar ataque nem efeito nem monstro que tem Baixa Guarda. A não ser que você tenha Cegueira Total, que aí parece que vai cancelar a Baixa Guarda com a Cegueira Total. E aí tem chance de você errar, mas eu não tenho certeza disso, nunca testei, ok? Vamos para as habilidades mais fortes do Marley, que é o Granadas de Água, que causa dano de água moderado a todos os inimigos. E aplica Congelar e Afogado a todos os inimigos. Bem interessante. Congelamento grupal e Afogado grupal, que é um efeito bem chato também. Tem aqui o Hacks Liberados, que aplica Visão Real e Proteção de Efeito Positivo a si mesmo. Ou seja, além do Marley ganhar Visão Real, ele vai ficar com Proteção de Efeito Positivo, que é um efeito que faz com que o inimigo não consiga remover o seu efeito positivo, a não ser que ele remova seu efeito positivo duas vezes. Porque aí remove a proteção e depois vai remover os efeitos positivos de verdade, ok? Mas o Marley já começa com Visão Real. Então seria um ataque interessante para colocar se você não tiver o Marley no 130, né? Porque no 130 ele já começa a partida com Visão Real. Então se você tiver ele abaixo do 130, compensa usar esse ataque aqui. Se você já tiver ele no 130 ou mais, eu acho que não compensa, beleza? Tem aqui o Balão Arco-Íris, que causa dano de água pesada ao inimigo e aplica Congelar e Afogado a todos os inimigos. A um inimigo, desculpa, é um ataque bem interessante, com dano bem alto até. E tem aqui o... não, isso eu já li. É, e tem aqui o Modo Bomba, que causa dano de água baixo a todos os inimigos e aplica Guarda Baixa a todos os inimigos. Guarda Baixa, já expliquei para vocês o que que é. Eu acho, mano... Ah, eu acho que eu vou deixar assim, cara. Ele tem Baixa Guarda aqui, ele tem ataque sem recarga. Mano, eu acho que eu vou deixar assim. Para quem já tem o Marley no 130, eu acho que eu deixaria assim, ó. Eu colocaria o ataque melhor dele, que é o de Congelamento e Afogado grupal. Melhor ataque dele, com certeza. O ataque, que é um grupal sem recarga, que aplica Afogado. Ah, é dano baixo, mas é sem recarga. É um grupal sem recarga com Afogado, velho. Que é um efeito bem chatinho. Também deixaria o individual que Congela e o individual que Congela e dá Afogados. É bem interessante. Eu curtiria, mano. Eu deixaria desse jeito. Para você que não tem o Marley no 130 e ele não começa a partida com Visão Real, você coloca o ataque aqui que dá Visão Real e Proteção de Efeito Positivo no lugar do grupal de Afogados ou então no lugar do individual de Congelamento. Mas eu não abriria a mão não. Acho que eu trocaria pelo grupal de Afogados mesmo, já que ele já tem um outro grupal aqui que dá Afogados para todo mundo com mais dano. Mas para quem não tem ele no 130, eu deixaria desse jeito aqui, beleza? O especial dele é o U-R-A-Wayflur. Wayflur. Não sei como é que pronuncia. Causa dano de água pesada a todos os inimigos e aplica baixa guarda e mega congelamento a todos os inimigos. Bom, pelo que eu vi, ele não tem muito dano, né? Então ele não serviria para ser um Striker. Eu colocaria ele mais como um Stunner. Eu vi a galera usando ele como um Stunner, mas eu acho que ele serve mais como Stunner mesmo, viu, mano? Um Stunner aí... Eu acho que ele serve mais com isso mesmo. Ok? Ainda mais por causa das Relíquias dele, que eu já dei uma olhadinha. As Relíquias dele é Máscara e nós temos também o Amuleto, mano. Então de Máscara, você coloca a Máscara de Assastu, por exemplo, que tira bastante resistência do inimigo. E de Amuleto, você pode colocar o Amuleto Tiresa, que vai tirar mais resistência ainda do inimigo. No caso aqui, o Luiz Carlos não tem, né, o Amuleto Tiresa, pelo que eu estou vendo. Ele não tem, eu acho, mano. Eu acho que ele não tem. Faltando. Não, ele tem, velho. Cadê o Amuleto Tiresa? Aqui é o Tanto, mano. Ele tem um Tanto, só que ele não o pô, né? Mas o Amuleto junto com a Máscara vai tirar muita resistência do inimigo. Ainda mais com o seu Afogados, né, que o Marley tem. Vai tirar mais resistência ainda, talvez, deste inimigo até sem resistência. Seria interessante. E as Relíquias dele eu curti também, viu? Curti pra caramba. Bom, então como eu falei pra vocês, eu vi muita gente usando ele como Striker, mas eu, Luiz Henrique, Luiz Henrique A2 de Oliveira não usaria ele como Striker. Eu usaria ele como Stunner. Mas, como vocês viram, ele não tem remoção de efeito positivo. Então, se você pegar uma equipe que tem Mega Provocador, o Marley não vai conseguir remover essa Mega Provocação e não vai parar todos os inimigos. No caso, você tem que colocar uma monstra que remove efeito positivo pra começar antes do Marley. Uma Tabra, um Dedu, por exemplo, pra começar antes desse monstro, pra quando ele atacar, ele conseguir já parar todo mundo com o Congelamento, com o Afogado, com remoção de resistência com as duas Relíquias e etc, beleza? Bom, já mostrei os ataques, já falei minhas opiniões sobre as Runas, já mostrei características, Relíquias. Falta, então, testar o Marley em batalha. E é isso que a gente vai fazer, então. Vou colocar umas Runinhas aqui só pra gente testar ele e eu já volto aqui pra vocês, beleza? Bora lá. Bom, pessoal, já estou aqui, então, pra testar o Marley, pessoal. Olha só, ele já tá aqui, ó. Coloquei três Runas de Velocidade individual nele e ele ficou com 16.000 de velocidade. Mas tem as Runas de Velocidade de equipe da Shelly e do Monzeron aqui também tem uma, beleza? Mas, então, bora lá, mano. Vamos dar uma testada aqui no nosso querido bichinho. Lembrando que ele tá no nível 100, tá, galera? Então, se eu upar ele, ele vai ficar, obviamente, bem mais rápido. Mas vamos lá. Ó, primeiramente, vamos ao ataque de congelamento grupal, que é o melhor ataque dele, que causa dano de água moderado a todos os inimigos. Congela e aplica Afogados. Olha só. Vai congelar e vai aplicar o Afogados. E, além disso, vai aplicar o Amuleto Tiresa, que as Relíquias vai tirar muita resistência. E a Máscara de Assasso também vai tirar mais resistência. No caso aqui, o Amuleto Tiresa tirou muita pouca resistência porque ele não tá upado, tá bom? Mas se você upar o Amuleto Tiresa, ele tira muita, mas é muita resistência mesmo, beleza? Aí, depois, você usou o grupal de congelar, eles já vão ficar parados. Aí, você pode ir controlando, mano. Você mete outro grupal de Afogados, que é o grupal sem recarga dela de Afogados, dele, no caso, que eu acho bem interessante. Seria bem brabo. Já mata aqui, ó. Já mata e já vai pra próxima onda. Aqui, ó. Já posso usar aqui o de Afogados de novo, porque ele é sem recarga. Mas eu posso congelar individualmente também, olha. Congela aqui individualmente mesmo, no caso, errou. Por que que errou? Porque o meu Marley não tem visão real, tá? Ele tá no nível 100. Se ele tivesse no 130, ele teria visão real no início da partida. Aí, ele não erraria. Mas aqui, ele tá no nível 100, então ele não tem a visão real. É interessante, então, pra quem não tem no nível 100, colocar aquele ataque de visão real que eu já falei pra vocês, né? E aqui, ó. Já posso usar de novo o ataque de congelamento em Afogados grupal. É só duas recargas, duas rodadas de recargas esse ataque. Então, é bem pouca. E aí, ó. Congela todo mundo em Afogados. É... Outra coisa a se notar também, que eu esqueci de falar, é sobre o Talento Obscuro, né? Como vocês sabem, a gente consegue colocar Talento Obscuro em Mítico Corrompido uma estrela ou mais. Então, quando eu mandar ele pra uma estrela, ele vai liberar lá o Talento Obscuro pra eu poder colocar nele. Talentos Obscuros legais nele, mano. É bem situacional, você tem que ver. Mas tem Talentos Obscuros bem apelões aí, viu? Mas aí, o ataque implacável, eu acho que não encaixaria bem nele, né, mano? Porque ele não causa muito dano, então ele não vai deixar a vida do inimigo abaixo de 75% pra ativar lá e eu ganhar turno extra. Eu acho que aquele ataque implacável comba mais com o monstro que tem, que é a Striker, que causa dano, né? Que é o Talento Obscuro que eu uso na minha Spectra, que eu gravei a review dela esses dias usando. Mas... O que é mau efeito positivo seria interessante, talvez? O Talento Obscuro que é mau efeito positivo dos inimigos, quando você atinge eles? Seria um pouco. Também tem um que é mau efeito negativo, né? Mas é bem situacional. Ah, mano, não sei, tem que ver um legal, um de cura, um que dá regeneração de resistência, um que tira a resistência do inimigo. É, um que tira a resistência do inimigo seria legal, hein, pra combar com as relíquias dele. Seria interessante, tem que ver aí, mano. Tem muita variedade, né, de Talento Obscuro e tem que ver o que encaixa pra ele aqui. Mas é um monstro interessante, mano. Não é nada normal. Ó, congelamento e afogados. Mais um aqui em 3 e ele tem lá a imunidade à... É... A... 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 A queimadura solar, né? Esqueci o nome. A queimadura solar. E ele tem a visão real, né? Então ele não vai errar os ataques com a visão real. Então ele fica bem mais interessante, mano. Mas é... Você tem que ver. Olha, mano, levou geral aqui. Esse mão zero é brabo, mano. Até sem atacar o bicho leva geral. Olha lá, ó. A relíquia dele tira bastante resistência. O ataque de congelar dele demora muito pouco pra recarregar. Então é um monstro bem controlador até. Pena que ele só tem um ataque grupal de controle, né? Seria melhor se ele tivesse dois. Mas sei lá. Também é um monstro interessante, beleza? Bom, vou voltar lá pro... Pro nosso querido Marley. Pra eu fazer minha review final da minha nota. Minha opinião sobre o monstro. E sem mais delongas, bora lá então. Bom, pessoal. Então esse foi o Marley, galera. Lembrando que eu testei no nível 100, tá? Então ele não tinha a queimadura. A imunidade à queimadura solar. Nem a visão real. Então lembre-se disso. Ele fica melhor ainda, meu parceiro. Mas, pois bem, galera. De característica, primeiramente. Eu achei a imunidade à possessão um pouco aleatória. Pra um monstro de água. Imunidade à congelar seria bem melhor aqui. Considerando que a maioria dos monstros de água tem congelamento. E não possessão. A maioria, tá bom? Então eu acho que a imunidade à congelamento seria melhor. Eu achei a imunidade à possessão bem aleatória. Às vezes ajuda bastante. Mas é aleatória, sim. Isso não tem como falar que não é, beleza? Eu acho que a imunidade à congelar encaixaria melhor aqui no Marley. A imunidade à queimadura solar também pode ser considerada aleatória. Mas a imunidade à queimadura solar ajuda muito. Querendo ou não, ajuda muito. E a visão real é um efeito positivo que ele começa no início da partida no rank 3. Que é bem legal e ajuda bem o Marley. Já que ele tem que acertar o congelamento, senão você se lasca. Então é bem interessante, viu? Eu vou dar uma nota de 0 a 10. Eu vou dar uma nota 7 pras características do Marley, ok? Bom, falando então agora de habilidades, mano. Eu achei interessante. Mas não são habilidades tão anormais. Não é nada que você vai falar. Meu Deus, que habilidades legais. Eu vou dar uma nota 6 e meia aqui pros ataques do Marley. Congelamento e afogado grupal. Afogado grupal. Congelamento individual. Congelamento e afogado individual. Ele tem também um ataque lá que dá visão real pra ele. Proteção de efeito positivo. É, vou dar uma nota 6 e meia pros ataques. E relíquias eu acho que foi a parte melhor aqui do Marley. Considerando assim. Eu vou dar uma nota 7 e meia pras relíquias dele. Eu curti. Tem aí a máscara e o amuleto Tiresa. São as mesmas relíquias do Kodama, né? E o Kodama vocês sabem que ele tira resistência, né? Então o Marley vai funcionar do mesmo jeito. Só não sei se vai conseguir tirar toda a resistência. Já que o Mítico Rompido tem mais resistência que o Mítico Cósmico, como o Kodama. Então a gente tem que ver direitinho aí. Porém, se você upar a máscara de Jastu e o nosso querido amuleto Tiresa. Eu acho que vai tirar grande parte da resistência e vai ferrar muito o inimigo. Se você combar os dois aí com o grupal lá que dá congelamento e afogados, beleza? Já que o afogado já tira a resistência, né? Então é interessante. Vou dar a nota então 7 e meia pras relíquias. Bom, em geral, o Marley ficou com a nota 7. Não é um monstro bom. Não acho que compensa você estar upando. Tem monstros melhores de água aí pra você estar upando. Não acho que compensa upar. Não acho que compensa gastar joias pra upar. Pra tentar fazer no evento. A não ser que você queira completar o livro dele mesmo. Mas... Mas Morretitã também ele não vai ajudar. Já que ele não tem cura. Então ele não vai ajudar muito na Masmorretitã. Eu não achei o monstro interessante não, tá galera? Eu esperava mais do Marley. Mas essa é só a minha opinião, tá? Você pode estar comentando a sua aí. Que eu vou estar olhando os seus comentários da opinião de vocês. Beleza? Aceito todas as opiniões. Já que opiniões, né? De cada um. E obviamente não tem problema nenhum. As opiniões serem diferentes. Beleza? E é isso pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho se não estiver ativado. Pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Deixando bem claro. Eu tô fazendo essa review. Vendo o meu nível. Pra você que é iniciante no jogo. Qualquer mítico corrompido vai te ajudar muito. O Marley principalmente. Porque ele tem aí congelamento. Mas pra galera que tá mais avançada no jogo. Vai entender o que eu tô falando. Que eu não achei o monstro legal. Mas pra você que tá iniciando. Fica tranquilo. Se você conseguir pegar esse bicho. Ele vai te ajudar muito. Pode ter certeza absoluta. Beleza? Valeu pessoal. E até o próximo vídeo. E fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri